Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o liminar que impedia a realização de concurso público para bombeiro militar no Rio de Janeiro e garantiu a aplicação da primeira prova na data prevista. Na Corte Especial, os ministros mantiveram no STJ a investigação em torno do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em processo sobre suposta compra superfaturada de respiradores. E a terceira sessão entendeu que mulher agredida deve ser ouvida sobre a continuidade ou não das medidas protetivas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!